Abertura 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 Olha Ah! Um pouco! Paz? 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 Ah! Uh! Shu! Obrigado, eu estou voltando para trás, eu perguntei o pilho ali. Oi? Uh, ultimo, ultimo. Virando o pilho. O pilho vem com certeza. 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 Só vai virar, tá? Você. Bate em cima, amor. Só vai virar. Mas, se eu te botar, põe a energia, põe a energia. Deixa eu botar mais aí. A gente acabou. Uh! Acabou. 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 Obrigado. 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 Obrigado.